Fala Primata, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal do Gorila do King Trader. Você sabe que todo sábado a gente tem essa aula incrível aqui, com muito detalhe, e hoje não vai ser diferente. Então antes da gente partir para o conteúdo, eu quero que você já deixe o like aqui nessa aula e já encaminhe para um amigo poder assistir, porque eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ajudar muito na sua caminhada. Beleza? No vídeo de hoje você vai entender o melhor pullback para colocar dinheiro no bolso. Eu tenho certeza que você já operou ou opera pullback e fica tomando stop e depois o mercado vai a seu favor. Nossa, como que é chato isso? Você entrar na operação, o mercado te estopar e depois o preço ir a seu favor e aí você fala aquela seguinte frase Poxa vida, foi lá só me tirar e depois ir no meu alvo. Exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Por que que isso acontece? Existem vários conceitos aqui, eu já te mostrei um, que foi a captura de liquidez e agora eu vou te mostrar um conceito importante sobre proximidade de médias, utilizando a 9 e a 21 para que você consiga estar nas melhores operações e não saia dela de forma precoce, perdendo dinheiro. Muito pelo contrário. No vídeo de hoje você vai aprender a identificar o melhor pullback para colocar muita grana no seu bolso. Então vamos para o conteúdo. A primeira coisa que a gente precisa saber é a função dessas médias que a gente vai utilizar para identificar o melhor pullback. Não adianta você colocar uma média no seu gráfico, deixa eu olhar para você para poder falar isso aqui. Não adianta você colocar indicador nenhum no seu gráfico se você não souber para que ele funcione. Se você colocar qualquer coisa no seu gráfico e você não saiba como ele funciona, para que que ele serve, você vai se perder, ele vai te prejudicar, ele vai te atrapalhar e não te auxiliar. Então o que eu vou fazer aqui hoje no início dessa aula, no início do conceito é te mostrar qual é a função da média móvel de 9 e da média móvel de 21 dentro do meu operacional. Beleza? Para você entender como é o comportamento dela e como o preço vai se comportar ao encontro dessas duas médias. Beleza? Então pega a visão aqui. A gente tem a média móvel de 9, exponencial, e a média móvel de 21, aritmética. Ou seja, uma média móvel simples, ok? Essas são duas médias bases que eu uso dentro do meu operacional. Tanto para olhar mercado macro, semanal, mensal, tanto para olhar o 2, o 5, beleza? Então a gente vai observar essas duas médias. E qual que é a função da média móvel de 9? A média móvel de 9, ela possui como função acionar gatilhos, beleza? E ajuda na condução do trade. Então a média móvel de 9, dentro de um contexto de tendência, ela vai te ajudar a identificar os gatilhos, né? E também a conduzir o trade, sabe? Por exemplo, mercado bateu na média móvel de 9, deixou um fundinho, você coloca o seu stop ali e assim sucessivamente, beleza? Então a média móvel de 9, ela é muito importante para a gente saber que, poxa, existem trades, existem condições de compra ou de venda quando o mercado está chegando nessa região. Isso é importante, está na sua cabeça. E depois que você pega esse movimento, nessa mesma média, você consegue utilizá-la como condução. Ou seja, se o mercado continuar indo e indo a seu favor, você vai utilizar isso no seu dia a dia, como condução de trade. Deixa eu te mostrar aqui como que vai funcionar isso. Presta bem atenção. Vamos supor que você comprou aqui. E seu stop inicial estava aqui. Quando eu digo que a média móvel de 9, ela é uma excelente condutora, te ajuda a conduzir o trade, é sobre o quê? Toda vez que o mercado fizer um próximo movimento de alta, você vai esperar ele recuar na média de 9 outra vez. E o seu stop que estava aqui vai vir para este fundo que respeitou na média de 9. E você vai ficar fazendo isso várias vezes. Enquanto o mercado não romper a média de 9 para baixo, ou seja, Enquanto o mercado não deixar um fundo e esse fundo for rompido, você vai permanecer no trade, remanejando o seu stop que a outra hora estava aqui embaixo, para esses fundos mais altos. E se for na venda, nos topos mais baixos. Beleza? Essa é a função da média móvel de 9. Tranquilo? A média móvel de 21, ela tem como função indicar a tendência do curto período, do curto prazo. É a média Waze. Beleza? Como assim média Waze? Por exemplo, você que dirige, você que está me vendo, me ouvindo e que dirige. Quando você não sabe o caminho, quando você não sabe para onde você vai, o que você tem que fazer? Você precisa ligar o seu GPS. Então, se você se perde no meio da estrada, se você está perdido, você liga o GPS, coloca o endereço e o GPS vai te direcionar para o destino. A média móvel de 21, ela é exatamente isso. Se você está lá no intra 2, se você está lá no intra 5, se você está lá no intra 15 e, de repente, você se sente perdido, você vai fazer o quê? Você vai tirar todas as médias, todos os indicadores que tem no seu gráfico, vai deixar só o preço para ver os topos e fundos e vai olhar somente para a média móvel de 21. Porque a média móvel de 21 é a nossa média Waze. É ela que vai mostrar o caminho para onde o preço está indo e aí você vai segui-la. Então, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos supor que o mercado está aqui, este movimento aqui. E, por acaso, você não conseguiu identificar, você está ali perdido. Este é um movimento lateral, é um movimento que tende a ser um pouco mais errático, um pouco mais difícil ali se você não identificar. Como que a média móvel de 21 vai estar dentro deste cenário aqui? A média móvel de 21 vai estar flat. Se a média está flat, o que você precisa entender? Opa, o mercado está lateral porque a 21 está sendo rompida para baixo, rompida para cima, rompida para baixo, rompida para cima. Esse é um sinal claro de que o mercado está em lateralidade. E quando o mercado estiver em tendência de alta, essa média móvel vai estar dando sustentabilidade. Essa média móvel vai estar dando a direção. Ela vai estar apontando para a direção que o preço está indo. Então, até que isso mude, até que essa média mude de direção, o mercado está indo para cima. E mudando de direção, rompendo os fundos anteriores, aí sim você vai identificar que o mercado pode ter mudado a sua tendência. E aí você deve estar se perguntando, pô, beleza, saca, mas só isso? Só isso é o suficiente? Então, é por isso que eu estou aqui hoje. Para entregar mais detalhes para vocês. Essa questão da média móvel de 9, da média móvel de 21, você vê aí por aí, tranquilo. Talvez não com tanto embasamento técnico como aqui, com uma didática bacana, mas você vê por aí. Agora, detalhe que eu vou te dar aqui agora, você não vê. Então, já pega o seu caderninho, já coloca aí do lado, porque eu vou te dar um detalhe. Que se você aplicar no seu dia a dia, na sua rotina no mercado, você vai colocar dinheiro no seu bolso. E vai parar de ficar tomando esses stopzinhos bobos, beleza? E para te lembrar, pô, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Por quê? Porque dia 30, segunda-feira, começa o evento Pilares da Consistência, dia 30 de setembro. E você não pode ficar de fora. Se você curte essas aulas aqui que você está vendo todo sábado, você não faz ideia do conteúdo que eu vou trazer a partir do dia 30. Dia 30, dia 2 e dia 4. E o dia 4 eu estou chamando de a grande virada. Vai ser o dia que eu vou liberar um conteúdo tão incrível que a sua mente vai explodir, de fato. E você vai conseguir ter a chance e a oportunidade de se tornar um trader consistente e lucrativo de uma vez por todas. O link está na descrição dessa aula aqui. Então, é só você clicar lá. Eu te espero. Vai lá, pode fazer isso agora. Clica lá. Faz o seguinte. Clica lá. Faz a sua inscrição. E não deixa de participar também do nosso grupo, da nossa comunidade no Facebook. Porque o melhor resumo vai ganhar um presente meu no dia 4. Beleza? Então, não deixa de fazer isso. Faz isso agora. Para rapidinho aqui a aula. Dá um stopzinho. Eu deixo você fazer um pausezinho aqui para você fazer a sua inscrição. E não perder a oportunidade de estar comigo no Pilares da Consistência que começa agora dia 30. Beleza? Então, tranquilo. Vamos lá. Então, vem para cá comigo para a explicação que eu quero te dar um detalhe importante. Esse detalhe faz toda a diferença para mim no meu dia a dia, para os meus alunos. E vai fazer diferença para você também a partir de hoje. Beleza? Que é o quê? Fator proximidade. Eu vou ser bem sincero para você. Se você opera com média e não sabe reconhecer uma boa proximidade e uma proximidade ruim. Eu tenho certeza que você está tomando stop em pullbacks bobos aí. Eu tenho certeza que você está tomando stop em uma boa região, mas por não entender o fator proximidade, você não consegue se desenvolver. Então, preste atenção nisso aqui. Para que você pegue um bom pullback, você precisa entender a seguinte coisa. Você precisa entender sobre proximidade. Um bom pullback, ele vai ter sempre as médias próximas. Ou seja, média móvel de 21 e média móvel de 9 próxima. Um bom pullback, anota aí no seu caderno, um bom pullback, ele precisa ter uma boa proximidade. Ok? Um bom pullback precisa ter uma boa proximidade entre média 9 e média móvel de 21. Beleza? Então, toda vez que você estiver num pullback, o que você vai observar? Você vai observar se você tem uma boa proximidade. Se você tem uma boa proximidade, esse trade de recuo na média, esse trade de pullback está validado. Você pode fazer. Mas, caso você não tenha uma boa proximidade, que é o caso aqui do lado. Por exemplo, vamos supor que você estava operando nesse dia aqui, nesse gráfico. E o mercado foi lá na média móvel de 9 e você fez o quê? Você ativou uma compra aqui, né? Com seu stop aqui abaixo. Desse fundo. E aí, o que aconteceu? O mercado fez aquela danada. Ele veio aqui, te estopou e foi na direção que era a compra. Por que esse stop aconteceu? Porque as médias estavam londes. É o que eu chamo de barriga de cadela véia. Você nunca mais vai esquecer disso. É quando a média móvel de 9 está afastada da média móvel de 21. Esse afastamento faz com que o preço não tenha força para continuar. Então, primeiro ele vai fazer o quê? Ele vai estopar todo mundo que comprou aqui embaixo antecipado. Vai se aproximar da média móvel de 21. E aí sim ele vai fazer a nova movimentação de alta. Então, presta bem atenção nisso. E eu espero que você tenha notado. Deixa eu olhar bem para você. Eu espero que você tenha notado. Isso aqui é detalhe que eu estou dando para você. Um bom pullback é aquele que tem a média móvel de 9 e a média móvel de 21 com proximidade. Beleza? Então, fique atento nisso que você vai parar de tomar esses stops e depois ficar frustrado porque o mercado te tirou e depois foi a favor da sua operação que você saiu. Beleza? Porque isso aqui acaba desestabilizando você. Então, pô, é muito chato você fazer um trade, o mercado te stopar e depois ele ir na sua direção. Isso tira você do racional, coloca você no emocional e aí você acaba girando, pegando operações atrasadas e fazendo besteira. Então, é um detalhe que eu estou te entregando aqui que é a proximidade ruim e a proximidade boa. A proximidade ruim, ela vai invalidar a operação. Então, se você, por exemplo, você vai ter que ouvir minha voz. Pô, estou querendo fazer um trade e o mercado está com uma proximidade ruim, meu irmão, está invalidado. Esse trade não presta. É um filtro para você. É um filtro. Beleza? E aí eu vou te mostrar isso no gráfico aqui com as médias para você observar como que isso acontece de verdade. Vamos lá. Vou mostrar isso para você no dia de hoje, tá? Hoje, no dia de hoje. No que o mercado andou hoje. Presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Por exemplo, mercado veio aqui, ó, subiu, deu uma boa pernada de alta, ok? Chegou aqui na média móvel de 9, você comprou aqui. Opa, comprei um pullback na média móvel de 9. Pullback ruim. Proximidade ruim. Porque, ó, aqui, ó. Eu tenho afastamento das médias. Então, ó. Mercado destopou todo mundo que comprou aqui e buscou a 21 para depois fazer o movimento de alta. E aí, aqui, se você não tem essa aula que eu acabei de te entregar de graça, você teria estopado. Agora não mais. Agora você vai validar a região com a proximidade boa ou ruim antes de entrar na operação. Você quer ver outro exemplo? Para não achar que, ah, isso não acontece. Isso aí é coincidência aqui, ó. Outro exemplo. Mercado ativou aqui um pullbackzinho na média móvel de 9 e estopou todo mundo primeiro para depois fazer o movimento. Por quê? Porque tinha afastamento. A proximidade não estava boa. A proximidade estava ruim. Agora, olha a diferença desse pullback aqui, por exemplo, com uma boa proximidade. A média móvel de 9 e a média móvel de 21, próxima. E aí, sim, o mercado consegue fazer o seu movimento, romper nessa máxima, entregando o movimento sem estopar. Por quê? Porque nós temos uma boa proximidade. Então, galera, esse é o tipo de pullback que eu, gorila, pego junto com os meus alunos, quando tem uma proximidade boa. Se a proximidade for ruim, opa, eu não vou entrar, eu vou ficar de fora, aguardando a próxima oportunidade. Se você aplicar isso no seu dia a dia, se você colocar isso como filtro para as suas operações, eu tenho certeza absoluta que seus dias serão muito melhores e você vai conseguir, sim, botar dinheiro no seu bolso e se tornar consistente e lucrativo. Beleza? Então, assim, espero que você tenha gostado dessa aula, mas antes de sair daqui, comenta aqui embaixo se você curtiu. Deixe o seu like, beleza? E compartilha com amigos. Sabe aquele grupo lá de trade que você tem? Compartilha lá também, que eu tenho certeza que a galera vai curtir, porque a gente está entregando conteúdo de verdade aqui. E, por último, não deixe de participar do nosso evento Pilares da Consistência, que vai ser um dos maiores eventos que eu já fiz na minha vida. Estou preparando o melhor para entregar para vocês a partir de segunda-feira. Então, vai lá na descrição dessa aula aqui, clica lá, faz a sua inscrição, entra no grupo de alunos e também participa da nossa comunidade no Facebook, porque eu vou escolher o melhor resumo lá para dar um presente para quem fizer o melhor resumo. E vai ser um presentão, beleza? Então, espero que você tenha curtido. Até sábado que vem, na nossa próxima aula aqui nesse canal. Um abraço!